Tadinho, o bichinho tá até suado já. Só fizeram? Eu tava na balada. Vai, Loura. Parabéns pra ela, viu, gente? É uma grande cantora, viu? Vou seguir você, viu, Loura? A rocha. Oi, minha filha. E o calor tá demais, hein? Quem puder colaborar com a nossa caixinha. Ao vivo. Comigo assim, ó. Eu tava na balada com meu parceiro do Tô. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou. Alemão, tu tem coragem? Com certeza. Um dia sim. Eu tava na balada com meu parceiro do Tô. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou. E aí, tu tem coragem? Deus abençoe pela caixinha, viu, Loura? Assim, ó. Olha, mamãe. Que é mamãe? É uma metade dos pés. Imagina uma novinha. Obrigado pela caixinha. Deus abençoe. Que é mamãe? É uma metade dos pés. Imagina uma novinha. Vou sozinha desse jeito. Isso que peitão. Isso que bundão. Isso que peitão. Ai, meu Deus, que mulherão. Isso que peitão. Isso que bundão. Isso que peitão. Ai, meu Deus, que mulherão. Chama, Loura. Ela é irmão do piseiro, hein, Loura? Você vai cantar ouro. Parabéns pela você, viu? Vai, agora é você. Acho que eu já vi. Agora é você. Agora é você, assim, ó. Então, vamos cantar ouro. Vai, rocha, rocha. Só sua presença pra gente levanta tudo, viu? Vai, galera, ouvir. É de Fortaleza, senhora. Vem que puder colaborar com a minha caixinha, né, senhor? Eu tava na balada com o meu parceiro, Dudu. Vai, bate. Ó o bate-o aí, ó. Tô pra mim. O Dudu me perguntou e aí tu tem coragem. Eu olhei pra ele e respondi a senhora. Eu tava na balada com o meu parceiro, Dudu. Passou uma novinha e ela... Vem, vem, vem. O Dudu me perguntou e aí tu tem coragem. Eu olhei pra ele e respondi. Vai, vai. Olha, mamãe. Vem, mamãe, me deixa. O Batman vai dançar agora com nós. Olha, mamãe, mamãe. Chama, 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 chama. Mamãe, mamãe. É o peitão agora, vai. Chama. Segue ele aí, bebê, como é que é seu nome? Paulo Costa, alemão do Fizeiro. Vai, bebê. Chama, chama, chama. Vai, Paulo, vai, Paulo. E a dançarina? E a dançarina, como é que diz? E a dançarina, como é que fazia o caso? Agora ela...